xalão queridos a paz do eterno bom me fizeram mais uma pergunta eu tô aqui para responder essas perguntas e a pergunta é sobre a santa ceia bom essa pergunta ela é muito feita eu já respondi no grupo do whatsapp e eu vou responder novamente e vou usar a bíblia que é sempre a resposta está nela matos capítulo 26 no versículo 17 vai dizer assim no primeiro dia da festa dos pães asmo isso dia 15 de nissã 14 de nissã páscoa dia 15 pão asmo pão asmo vieram os discípulos aí e perguntaram onde queres que te façamos os preparativos do ceder do pesar e ele disse e de a cidade ter com certo homem e vai dizer o local onde ele quer que prepara bom vai ser preparado isso e no versículo 26 vai estar escrito enquanto comia comia o que a páscoa o jantar da festa de páscoa o que é páscoa filho páscoa é pensar pensar uma festa judaica que comemora a saída do egito comemora a libertação é um memorial perpétuo que está lembrando que o povo saiu do egito porque o eterno enviou moisés e que moisés foi ali um moxia um moxia na realidade um libertador não machia não confunda machia com moxia então moisés foi um libertador e o povo saiu do egito e no dia no dia do da praga dos dos primogênitos foi ordenado a matar um cordeiro sem defeito sem osso nenhum quebrado sem mancha e era era foi exigido pelo eterno o povo dele passar sangue dos braços das portas o anjo da morte ia vir ao egito e as casas que tivesse o sangue ele ia soltar por cima por isso se chama peçar soltar por cima essa festa comemorada em 14 de nissã primeiro mês do calendário bíblico e aí o povo de israel faz essa comemoração todos os anos é uma das festas bíblicas são três as principais tem outras e nesse caso a chuva está relembrando essa festa que é a saída do egito tem um ato simbólico tremendo aqui aqui o cordeiro está falando do machia o pão está falando dele também o vinho está falando do sangue dele mas todos esses elementos aqui da santa ceia é páscoa bom já estou respondendo a pergunta a santa ceia irmãos é páscoa e páscoa é uma festa judaica bíblica eu falo judaica pelo costume mas uma festa bíblica a festa dos hebreus enquanto comia tomou e achou um pão o pão de que o pão de da festa de dos paisagens aqui no versículo 17 só ler o contexto devagar conhecendo historicamente os textos nós vamos chegar às respostas ele tomou um pão quebrou e partiu comer isso é meu corpo em seguida tomou um cálice tendo dado graças de hoje sim dizendo bebei dele todos por isso é meu sangue o sangue da aliança nova que está entre parênteses então não está nos manuscritos mais antigos derramado em favor de muitos para remissão de pecado e digo-vos desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até o dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu pai e tendo cantado um hino saíram para o monte das oliveiras bom eles comemoraram peça o livro de mateus e de marcos não diz fazer memória de mim o único livro que vai falar fazer memória de mim é lucas por que porque lucas está falando fazer memória de mim dentro da festa judaica irmãos se mateus se marcos e se joão não diz fazer memória de mim só lucas só tem uma testação só tem um texto que vai falar fazer memória de mim paulo não é um segundo texto paulo está repetindo lucas entenderam mas fazer memória de mim entende-se da festa quando tiver comemorando peça fazer isso em memória de mim porque que show falou isso porque dentro de peça tem o cordeiro tem um pão tem um vinho então ea chuva está ensinando que quando comemorar a páscoa lembrar dele agora irmão filipe o que aconteceu na igreja dos aos corintios aconteceu lá no capítulo 11 que a igreja aos corintios estava comemorando a festa de ágape eles decidiram fazer uma festa porque eles decidiram fazer uma festa porque o gentil não pode entrar no beijo de armigdás eles não podem comemorar a páscoa como que eles fizeram então eles adaptaram uma festividade no sentido de querer estar também lembrando do cordeiro então não é a festa é um memorial então hoje se faz como não existe mais tempo hoje todas as comunidades faz o memorial da festa não é o cumprimento da festa na sua plenitude porque a festa de páscoa tem que ser cumprida dentro de jerusalém e não fora porque páscoa simboliza a saída do egito como que eu vou comemorar páscoa lá no egito ou na babilônia ou no brasil não é a saída do egito para uma terra que manda leite maior então páscoa tem que ser comemorada dentro de jerusalém o que se faz hoje fora de jerusalém é um memorial de peça e hoje todo mundo que crê no machia todas as pessoas que aderem ao caminho do messias podem fazer essa memória dessa festa e fazendo esse ato que quer lembrar do messias agora não tem nada a ver com que a igreja romana fez um pão um suco porque quando se comemora só o pão e suco se acaba se esquecendo de peça e o simbolismo maior está dentro da festa eu não posso tirar o pão e suco dentro de uma festa e criar um novo ritual porque não foi isso que a chuva mandou fazer irmãos e a chuva mandou dentro de páscoa lembrar dele como cordeiro que foi morto pelos nossos pecados está bem claro aqui então tem muitos que comemoram todo mês pessoas que comemoram duas vezes e existe duas páscoa a primeira que é 14 de missão uma outra data para quem não pôde comemorar porque para comemorar a páscoa não pode estar impuro é então tem que estar totalmente puro então meu filipe se é contra eu não sou contra se você quer fazer um ritual de peçar e lembrar do messias faz muito bem não sou contra mas literalmente os textos bíblicos vai falar da páscoa não está falando de um novo ritual que chua criou lá em atos o povo israel vai os discípulos de chua vai entrar em casa em casa partir o pão aquele partir o pão não é o essa cerimônia que a igreja cristã faz partir pão é antes da refeição pegar um pão e partir são uma tradição judaica você pega um pão e cita a benção baruatadonai lo reino mele haolam hamot silen rimin haaret e o que que você está fazendo está citando a benção do pão que a benção bendito seja isto adonai rei do universo que faz seu pão da terra aí você parte o pão e começa a refeição em ápice não fala de festa de 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 santa seia irmãos quando a pessoa fala santa seia seia é o que seia jantar seia não é um pão e suco seia é um jantar tem as ervas amargas simbolizando que o povo israel viveu na na de forma amarga no egito a tem o pão que simboliza que não tá sem fermento fermento assim do que pecado tem um cordeiro que simboliza uma chia que foi molado que foi morto que foi crucificado pelos nossos pecados então páscoa isso então a santa seia hoje continua continua mas você tem que ter uma renovação na tua mente essa santa ser que pode continuar pode mas você tem que entender a festa você não pode simplesmente fazer o pão o corpo de cristo simplesmente sem entender o simbolismo da festa você é contra se fazer uma vez por mês esse simbolismo ali irmãos eu não sou contra mas literalmente aqui só tá falando da festa de peça não está falando de um novo ritual que a sua instituiu então ninguém deixará de ser salvo porque participou uma vez por ano e não todo mês tá se você participou uma vez por ano ninguém pode dizer que você está errado se você está baseado nas escrituras se alguém quer fazer mais de uma vez por ano e quer comemorar veja que a igreja aos coríntios eles levavam comida mesmo e lá cada um pegava sua refeição levava um vinho mesmo não era suco era vinho o texto é claro em dizer que era vinho tanto que alguns lá na cidade estava bebendo demais e se embriagando outros comendo e desprezando os pobres o que a chuva ensinou dentro de páscoa é que as pessoas devem ter comunhão uns com os outros compartilhar comida está em unidade páscoa fala essa festa que a chuva comemorou fala de unidade aquele que quer seguir a chuva que é lembrar da morte dele até que ele venha tem que ter unidade uns com os outros tem que compartilhar o pão uns com os outros pensa isso essa festa que a chuva está falando dentro desse rito lembra-se que a chuva está pregando para judeus estão dentro de um sistema de festas e ele está dizendo dentro dessa festa fazer e isso em memória de mim agora o que se foi feito depois foi adaptação foi a igreja romana criar algo mas ao meu ver o que eles criarem essa santa ceia que hoje se comemora acaba deixando a festa de lado perde então todo um simbolismo que tem essa festa porque eixo é as primícias e eixo é o pão vivo que desceu do céu e eixo ele é a nossa salvação ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo então esse cordeiro que lá no egito foi morto e sacrificado já estava falando em sombra do messias então páscoa então deveria ser comemorado agora esses judeus aqui deveriam comemorar páscoa agora já com uma mentalidade com com uma chia no centro daquela daquela festividade e eixo não mandou criar uma nova festividade eixo não mandou criar uma um novo ritual e eixo só falou que quando comemorasse peça agora eles comemorassem com uma mentalidade renovada com uma mentalidade agora dizendo peça é o messias é isso que eixo instituiu dentro da festa ele acrescenta dentro de uma festa um ritual não ritual fora da festa então irmãos é uma vez por ano agora as pessoas querem fazer toda semana querem lembrar que eixo morreu por nós você vê pecado disso eu não vejo pecado nisso tendo que nós temos que ser sincero o que eixo comemorou o que ele instituiu e o que nós vamos fazer porque paulo aqui não não está recriminando os gentios que querem fazer uma festividade em memória do messias ele vai ele vai achar ele vai exortar ele vai ensinar que não deve desprezar uns aos outros e que na realidade o que eixo ensinou não é desprezar uns aos outros e sim amar uns aos outros é dar comida quem não tem nesse dia lembrar da morte dele mas com unidade e é isso que a igreja de atos nos mostra nos ensina espero que tenham respondido todas as perguntas estamos aqui para responder e ser benção na sua vida que o eterno nos abençoe em nome do machia e eixo a